Na lição de hoje, continuaremos a abordar os complementos sobre a percepção-representação e iniciaremos um capítulo novo chamado Transformadas de UF e será a parte 1 e a parte 2 será dada numa segunda lição. O sumário, muito brevemente, consiste numa breve introdução e a problemática está subjacente, seguida do espaço de parâmetros para melhor se compreender a definição da Transformada de UF e também se começar a perceber a sua utilidade e a aplicação. Em termos de referências, as referências usuais, o Burger e o Gonzales, são livros muito adequados, mas neste capítulo, curiosamente, o Davis, nos capítulos 9 e 10, e inclusive numa generalização da Transformada de UF, acaba por ser também bastante interessante. Ok, comecemos pela introdução e apresentação da problemática. Seja a situação em que já temos os contornos ou restas numa dada imagem binarizada, portanto, com o EDs ou com outras operações, nós temos os contornos ou as arestas numa imagem. O desafio é como detectar linhas especiais, como retas ou outras formas geométricas relacionadas, ou não. Por exemplo, vamos falar também de circunferências e é possível estonalizar o conceito por outras formas geométricas numa imagem de contornos. Mais concretamente, por exemplo, como determinar linhas, neste caso segmentos de reta, mas caracterizando-as pelas suas coordenadas ou por um declive, coordenadas num ponto inicial, um ponto médio e um comprimento. Isto é, as equações, não necessariamente só os pixels, que esses já os temos, mas caracterizá-la analiticamente. Por exemplo, nesta figura que está aqui, temos muitos pixels brancos e é, claramente, é óbvio que temos aqui estes lados deste retângulo, facilmente de perceber pelo ser humano, e por um computador também não era muito complicado, mas a descobrir as suas equações já dá algum trabalho. E está aqui um exemplo das linhas a verde que foram descobertas pela técnica transformada de EVE, como já vem mais tarde. Um desafio maior ainda, por exemplo, este aqui, de segmentos parciais ou descontínuos desta imagem. Aqui já não é tão óbvio, o ser humano ainda consegue detetar, ou pelo menos imaginar as linhas. Um computador, um software, já teria bem mais trabalho, ou já não seria tão fácil a fazer o programa, mas com as transformadas de EVE vamos ver. E, de facto, está aqui a solução, que vamos ver mais tarde. Não é perfeita, como a anterior, mas é suficientemente precisa e razoável. Como podemos propor a solução? A abordagem de princípio é, para cada ponto, portanto, pixel branco numa imagem, definir um segmento com cada um dos pontos restantes. Ok? De seguida, testar a distância ou colineir a idade, outra forma de ver, de todos os outros pontos, para concluir se estão ou não dentro de uma tolerância para pertencer à mesma linha reta. Isto é, se tivermos vários pontos, neste caso aqui, 2, 4, 5, podemos pegar dois pontos, mais um ponto ali, podemos pegar dois pontos, aqui, imaginar uma reta que os atravessa, portanto, está aqui o segmento reta, e medir a distância aos outros pontos para concluir se pertence a uma reta, por exemplo, a este ponto ali, estava muito próximo, se calhar pertencia, mas pronto, vamos continuar explicando o exemplo. Se tivermos n pontos, isto significa que temos este número de segmentos potenciais, ou seja, aproximadamente n ao quadrado, portanto, temos n quadrados de segmentos a dois pontos cada um. Claro, ainda não sabemos se podemos ter mais, alguns podem ser colineares. se quisermos fazer o teste seguinte, temos que medir a distância destes segmentos aos restantes, n pontos. N menos dois pontos, o que dá esta expressão do número de comparações que é aproximadamente igual, ou segue o crescimento de n ao cubo. Portanto, é o número de comparações de cada ponto restante a cada segmento de dois pontos. Portanto, um cálculo de proporcional a n ao cubo. Número de comparações. Se um ponto estiver a uma distância dentro dos limites, passa a integrar o segmento que ficará com três pontos e, assim, excessivamente. Temos um pequeno problema, é que, se, por exemplo, uma imagem tivermos mil pixels brancos, estamos a ver que precisamos fazer mil ao cubo comparações. Ou seja, isto é, esta técnica é incomportável computacionalmente para o caso geral. E muitas imagens têm muito mais de mil pixels brancos, portanto, o que torna este cálculo desinteressante. Vamos olhar aqui, só para perceber melhor o conceito, ver um exemplo a quatro pontos. Vamos imaginar aqui quatro pontos. Quatro pontos podem definir até seis segmentos distintos. Aplicando a forma, dá um bocadinho. temos aqui os seis segmentos possíveis de definir. Quatro, cinco, seis. Ok, os cálculos seriam algo como isto. Para cada segmento é preciso fazer um teste de distância aos restantes n-2 pontos. Ou seja, 12 testes ilustrados pelos 12 pés de perpendiculose que vamos já ilustrar a seguir. Portanto, aqui nesta imagem representamos os quatro pontos, as linhas que os segmentos que os ligam e estendemos um pouco os comprimentos da reta que está subjacente para percebermos melhor o resto da ilustração. Assim, o teste começaria por fazer as distâncias, ou seja, cada um dos segmentos faria um teste aos tantos pontos. Neste caso aqui fazemos a coisa ao contrário para perceber melhor. Este ponto aqui vamos ver a que distância ele está dos outros três segmentos e temos aqui a distância a este segmento isto é um ângulo reto tal como aqui a distância a aquele segmento e esta aqui a distância a aquele segmento tudo isto são linhas retas. E, acessivamente, do ponto 2 que é este ponto 2 a distância a este segmento isto é um ângulo reto perpendicular assim que se mede a distância a distância às três retas que suportam os três segmentos para o ponto 3 a mesma coisa o raciocínio muito similar este ponto está bastante distante das outras retas este ponto que está aqui e finalmente o último ponto 4 vamos medir a distância aos tantos segmentos. Curiosamente este segmento aqui está relativamente próximo portanto dentro de certos limites podia-se considerar que este ponto pertence a este segmento reta e três pontos colineares não é verdade mas em alguns casos a tolerância que podíamos aceitar que estes três pontos definirem uma reta bom no final teríamos efetivamente calcular as 12 distâncias que estão aqui todas ilustradas para concluir se alguma destas destes três pontos era colinear se algum conjunto de três pontos era colinear ou suficientemente próximo para definir uma reta bom mas esta não é a técnica que queremos usar a técnica que vamos abordar baseia-se em que ele se chama o espaço de parâmetros e portanto esta técnica alternativa é procurar retas e parâmetros ou melhor procurar retas pelos seus parâmetros vamos começar por esta definição simples por cada ponto x i y i pode passar número infinito de retas está aqui o exemplo muitas retas ilustradas aqui só algumas e essas retas definem-se por esta equação clássica a equação reduzida da reta a expressão linear é muito fácil portanto estes parâmetros a e b definem cada uma das retas que passa por aquele ponto ok como se representam bom há na verdade um número infinito de parâmetros a declive e b ordenada na origem que satisfaz a equação anterior portanto se resolvemos a equação em ordem a b por exemplo em que o ponto x y é uma constante temos aqui um número muito grande de possibilidades a e b estão relacionados dessa forma por esta equação e este espaço de possibilidades a b chama-se espaço de parâmetros ou paramita space vamos ilustrar o parâmetro o espaço de parâmetros a b para retas vamos imaginar que temos dois pontos p1 e p2 com coordenadas diferentes e por cada um deles passa o número infinito de retas esta expressão que a traduz claro para x1 y1 conseguimos escrever um conjunto de equações para x2 y2 conseguimos escrever um conjunto de equações ou seja há dois conjuntos de parâmetros a e b associados a cada ponto se pegarmos uma representação como esta que está aqui ao lado em que temos um espaço de parâmetros a e b dado desta forma já estamos a dar esta orientação para entrarmos já no modelo que vamos usar a seguir portanto um dos eixos a apontar para baixo não é muito comum mas quando se trabalha em imagem isto acontece e portanto já não é de estranhar ok então pegando nesta expressão neste espaço de parâmetros a b os parâmetros das retas que passam por p1 seguem esta equação que está aqui são uma reta de parâmetros ou seja o conjunto de parâmetros que descrevem todas as retas descreve-se por esta linha que está aqui bom mas para as retas que passam em p2 são outras são outras são outras retas que terão outros parâmetros a b ou seja esta linha a vermelho que está aqui indica os parâmetros das retas que passam por p2 a azul os passam por p1 ok mas as linhas que definem estes dois conjuntos de parâmetros interceptam-se no espaço a b está ali aquele ponto de intersecção destas duas destas duas linhas corresponde aos parâmetros de uma reta no espaço x y que passa pelos dois pontos ou seja aqueles parâmetros aqui a b que satisfazem estas duas equações são os parâmetros comuns portanto são os parâmetros da reta que contém os dois pontos ok o espaço a b de parâmetros parece interessante mas tem limitações quando dois ou mais pontos no espaço x y definem uma reta quase vertical o parâmetro a tende para infinito e pode até nem se definir no caso a reta vertical ou seja a intersecção no espaço de parâmetros a b pode não ocorrer ou ocorrer para valores de a tende para infinito está aqui um exemplo esta reta azul quase vertical a tende para infinito no espaço de parâmetros não se interceptava com 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 outras retas verticais e pronto e complicava a abordagem porque nós não conseguiríamos trabalhar numa expressão em que um dos termos tende para infinito portanto isto levanta um problema de incerteza na terminação destes parâmetros e consequentemente a possível reta no espaço com três pontos ou seja como acabámos de dizer o espaço a b de parâmetros é limitado por uma razão destas ok então solução mudança da representação muda a representação das retas e vamos representar uma reta pela sua normal à origem portanto é o pé perpendicular à origem como este exemplo está aqui a reta azul definida por dois pontos x1 y1 x2 y2 e a reta vai ser caracterizada por esta distância que é o ρ a distância digamos é o pé perpendicular à origem e por este ângulo que é o ângulo θ portanto o ρ e o θ vão ser dois parâmetros para para caracterizar a reta por análise das figuras no médium da figura de baixo rapidamente se demonstra esta relação ρ igual a x por cento e y por cento isto demonstra-se facilmente vamos pegar na expressão aqui de baixo vamos olhar para estes ângulos este ângulo este e este são ângulos alternos internos portanto são ângulos iguais portanto ali também é θ obviamente se este ângulo é θ este ângulo aqui é 90 menos θ e se este ângulo é 90 menos θ então aquele ângulo ali tem que ser θ ok continuando este comprimento que está aqui facilmente se vê que é x por cento θ porquê? porque esta medida aqui é x é um ponto genérico de coordenada x x cosθ dá este comprimento como é fácil de ver e o raciocínio similar se faz para este restante comprimento que está aqui que é y de senθ y é esta medida seno de θ pronto porque esta aqui é hipotenusa e este comprimento portanto este sobre isso daria ao seno y de senθ ou seja e a soma destes dois comprimentos x cosθ e cosθ é ρ ou seja temos aqui a demonstração que para um ponto genérico é possível descrever a reta por dois parâmetros diferentes portanto é possível representar uma reta pela sua normal com dois parâmetros alternativos ρ e θ e esta é a base do nosso trabalho para os exercícios que se seguem destaca-nos desde logo alguns casos particulares se θ igual a zero se θ igual a zero portanto este angle aqui é zero a reta é vertical claro se for π também a reta também é vertical ou seja vertical quer dizer paralelo a este do zíper se porventura θ for mais ou menos π sobre 2 portanto o ângulo for mais ou menos π sobre 2 temos aqui uma reta horizontal mais π sobre 2 ali menos π sobre 2 aqui em baixo portanto paralelo ao eixo do x ok eu tenho os parâmetros ρ e θ que valores é que podem ter a formulação mais simples de interpretar seria ρ maior que zero e menor que 2π o ρ não perdão o θ entre 0 e 2π o ρ varia entre zero por uma reta que passe na origem até uma distância d uma reta que esteja distanciada d da origem ao ângulo perpendicular bom mas uma formulação alternativa muito comum é não usar de 0 a 2π mas usar de 0 a π e o ρ é uma distância mas curiosamente perde o significado distância e pode variar entre menos d e mais d ora bem isto é é para simplificar a representação de facto uma distância negativa não faz sentido portanto o ρ deixa de ter o significado de distância mas ele advém desta expressão é que os quando passamos quando somamos π a um ângulo quer o seno quer o cosseno passam assimétrico e portanto passar de 0 a 2π 0 a 2π passar para 0 a π o problema resolve-se quando trocamos ou seja em vez de usar de π a 2π não vamos usar esta parte e se queremos usar esta parte ou quando quisermos pensar naquela parte dos ângulos pensamos nesta só com os ângulos ou as distâncias tornadas negativas pronto se porventura tivermos ângulos maiores do que π numa dada expressão é fácil subtrair-se-lhe π e nega-se ρ e ficamos com a representação mais compacta mas ainda podemos ir mais longe o MATLAB e outros sistemas fazem este intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2 e é equivalente o ρ continua igual entre menos d e mais d e pomos o θ a variar entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2 e veremos mais tarde com exemplos inclusive que esta expressão de ρ e aquela expressão de θ são suficientes para representar qualquer reta em ambos estes dois últimos casos a distância ρ negativa corresponde ao caso onde a reta intercepta o semieixo negativo do x de facto se pensarmos num sistema de eixos assim quando a reta intercepta o semieixo negativo do x por exemplo assim claramente o ângulo é este sim pronto e este ângulo vai ultrapassar o π sobre 2 que é aqui portanto este este ângulo aqui vai ter vai ser equivalente a tomarmos este ângulo que é o simétrico daquele pedacinho ali ou seja subtraindo 90 graus mas tornando o d simétrico que é para dar para o outro lado falaremos de exemplos de outros exemplos que explicam melhor este conceito que não é trivial à primeira vista ok o espaço de parâmetros em MATLAB agora em particular em MATLAB no espaço ρθ a reta a reta de espaço um por x e y tem parâmetros que seguem um troço de sinusoide de facto se pensarmos nesta expressão ela pode ser reduzida a uma expressão deste género com a e fi obtidos a partir destes valores onde isto é o mais importante agora em graus o θ varia entre menos 90 e mais 90 e o ρ de menos d a mais d portanto e d é a maior distância possível entre os pontos no plano x y normalmente ou em geral é a distância entre cantos da imagem está aqui uma figura a ilustração da transformada de f de uma imagem de 320 com 240 com 1 pixel branco no centro da imagem portanto esta representação que está aqui a transformada de f temos aqui no eixo θ no eixo horizontal os ângulos θ de menos 90 a mais 90 não estão os termos representados e o ρ de menos um valor máximo até mais um valor máximo e isto é a transformada isto é a transformada de f portanto a representação de uma imagem portanto a transformada de f de uma imagem com um único pixel branco corresponde a uma linha deste ano da figura podemos tentar perceber que uma reta que passa por exemplo no ponto central que é o 160 120 que é a metade daqueles valores portanto no plano x y se for paralela a y y portanto com teto igual a 0 com teto igual a 0 aqui teto igual a 0 com teto igual a 0 terá um ρ aproximadamente de 160 a figura não está muito clara vamos mostrar a espanhar um ρ de 160 se porventura se porventura a reta for paralela a x a xx portanto ao eixo x portanto mais ou menos 90 ela terá um ρ de mais ou menos 120 como é que concluímos isto aqui? é aquele ponto ali ali temos ali o menos 120 e aquele ponto ali nos mais 90 sensivelmente aqui nos 120 nos mais 120 portanto são as duas possibilidades em mais ou menos 90 porém em MATLAB não existe os mais 90 graus portanto se não existe os mais 90 graus a solução só pode ser uma reta paralela ao eixo do x só pode ser menos 90 graus logo o ρ é menos 120 e aquele ponto que está ali corresponde às coordenadas de uma reta que passa no ponto central da imagem e que é paralela ao eixo do x explicaremos com mais exemplos vamos então definir a transformada de f e dar alguns exemplos iniciais ok então o que é a transformada de f de uma imagem é um conjunto de curvas bom são discretizadas nós não vamos trabalhar com as equações delas vamos trabalhar com isso falar-se-á na próxima lição sobre os acumuladores e como é que se discretiza essas curvas portanto é um conjunto de curvas e é uma curva para cada pixel branco da imagem portanto se uma imagem tiver mil pixels brancos vai haver mil curvas destas bom e cada uma destas curvas representam todas as retas possíveis que passam em cada um destes pontos ou uma imagem com um único pixel branco corresponde a uma transformada de f com uma única curva como acabamos de ver e que traduz todas as retas imaginárias que podem passar naquele ponto imaginário por todas as retas possíveis está aqui um exemplo temos aqui um ponto uma imagem com um ponto um pixel está aumentado para se perceber melhor a transformada de f é esta curva que está aqui pronto em MATLAB a referência para medir o RO é aquele aquele canto que está ali canto superior esquerda de imagem é a partir de ali que se mede o RO bom pegando nesta imagem temos um exemplo uma ilustração melhor portanto a mesma imagem uma imagem ok não é mesmo mas é muito similar uma imagem 200x200 uma imagem quadrada está aqui um pedacinho código em MATLAB já vamos ilustrar criamos uma imagem vazia de zeros a preto binária e o meio desta imagem colocamos um ponto a 1 vamos definir mais tarde explicaremos melhor o que é esta resolução resolução em teta e resolução em RO e em MATLAB a função para calcular a transformada de f chama-se f está aqui a imagem e depois tem aqui os dois parâmetros da resolução em teta e em RO esta imagem mostra-nos aqui três pontos particulares este ponto aqui de menos 90 menos metade da largura da imagem é de fato aquele ponto que está ali este ponto 90 que na verdade está fora da imagem por isso é que ele nem aparece aqui representado o plot nem o mostra seria aqui um ponto verde não aparece e o plot é 45 portanto isto aqui corresponde este ponto que aqui está corresponde a uma reta que está a 45 graus e a metade e a metade da distância portanto está no meio da imagem vamos mostrar está no meio da imagem vamos mostrar em MATLAB a execução deste pequeno código aqui estamos em MATLAB com aquele código exemplo então aqui os três plots portanto a mesma coisa criar uma imagem com aquelas dimensões e pôr um ponto central a um se executarmos o código está aqui a transformada de F está aqui a imagem vamos pô-la maior para proceder melhor está aqui a imagem preta um ponto branco e aqui está a transformada de F no qual se assinalaram aquelas três pontos portanto isto corresponde a todas as retas que passam por este ponto estou aqui três em particular assinaladas está aqui uma a 45 graus que está a uma distância máxima esta reta a 45 graus vamos ver vamos ver mais tarde que é ao longo desta diagonal aqui de uma ponta à outra esta reta ali corresponde a menos 90 graus está uma distância de 100 da origem pronto corresponde a uma reta horizontal bom e assim se adicionarmos mais um ponto à transformada de F vamos pôr um outro ponto vamos pôr um ponto ligeiramente mais ao lado daquele e vamos executar a função está ali o ponto ao lado acima portanto por cima ao lado mas por cima dois pontos e a transformada de F agora são duas linhas uma linha para cada ponto reparemos que elas interceptam-se isto e já vamos falar deste ponto aqui à frente bom só mesmo para terminar podemos dar mais um exemplo e pôr mais um ponto e à medida que vamos acrescentando pontos a transformada de F aqui está a imagem em matlab com os três pontos alinhados que formam uma reta a transformada de F respectiva são estas três linhas e mais uma vez alerto para a interseção a interseção das linhas de parâmetros associadas a cada ponto são os que nos vão permitir determinar a existência de retas e o número de pontos que essa reta tem ok voltando a nossa apresentação já vimos então como se calcula uma transformada de F em matlab é só usar esta função F e mais tarde explicaremos a sua utilização mais aprofundada bom para terminar só ilustrar esta esta questão de se tivermos duas curvas portanto perdão se tivermos uma imagem com dois pixels vamos ter duas curvas no ponto onde se interceptam tem-se os parâmetros da reta comum olhando melhor para aqui e acabamos de mostrar em matlab está aqui este ponto tem uma transformada de F dada por esta curva e o ponto central como vimos há bocadinho tem a transformada de F dada por esta curva a interseção que está ali assinalada é na verdade aquele ponto aqui portanto que corresponde a alguns aqui em torno dos 50 graus talvez ou 48 graus e aqui a distância zero corresponde a uma reta que contém estes dois pontos ou seja de todas as retas possíveis que passam por um ponto por exemplo neste aqui todas as retas possíveis por este ponto e todas as retas possíveis que passam por um ponto há uma reta que tem que tem que passa pelos dois que passa pelos dois pontos que é a reta que está ali começa naquele ponto e vem por aqui abaixo ops por aqui assim pronto está mal desenhado mas corresponde de facto à reta que contém estes dois pontos e que repare-se distância rho zero porque ela passa na origem por isso é que o rho é zero e o valor em torno sensivelmente dos dos entre 40 e 50 graus que é o ângulo que faz o ângulo que faz com a com o que o que o pé perpendicular faz no sítio certo explicaremos melhor isto noutra ocasião o importante é mesmo só não esquecer o ponto de intersecção das diversas curvas é que define os parâmetros da reta que incluem os dois pontos e na próxima sessão falaremos de de transformadas de F de muitos mais pontos mas pronto isso fica para a próxima o próximo capítulo o próximo capítulo o próximo capítulo Tchau.